A noite está bonita, né? É. Eu me arrumei toda para o jantar. Que pena. É, você está muito bem. Sabe no que eu estava pensando? Que o seu Joaquim e a família dele devem estar para chegar na fazenda. É. Todos os anos eles chegam por essa data para passar uma temporada no campo. Que cara que ele vai fazer quando souber que o patrão morreu? Eu imagino. Era o único amigo que ele tinha. Fico também pensando que ele vai cair para trás quando souber que você é o filho do patrão e herdou tudo isso. Isso para mim dá no mesmo. Sempre que chegam, dá uma festa. Quem sabe não te convidam? Na verdade, não acredito. E se convidassem? Iria? Não. Eu acho que você devia ir. Ir para quê? Ué, para pelo menos distrair um pouco a sua mulher. Como ela não faz nada o dia todo, tenho certeza que deve ficar entediada. Além do mais, ela deve gostar de lidar com essa gente. Eles têm muita classe. Não são como nós. A verdade é que eu não entendo como você pode casar com uma mulher que é tão diferente de você. Quer saber? Pensando bem, acho que não é uma boa ideia conviver com eles. Seu Joaquim te conheceu como peão aqui na fazenda e duvido muito que te trate como... como se fosse igual a ele. De repente, ele até te humilha na frente da sua mulher. Já pensou? O que um homem procura numa mulher, hein? Me conta, por favor. Depende da mulher. Não sei, pode ser se divertir, uma aventura, passar tempo. Não. Eu me refiro a uma relação séria, formal. O que um homem procura? Carinho. Que o entendam. Companhia. Amor. E foi isso que procurou na Montserrat? Mas não encontrou, né? Não. Sabe por quê? Pelo que eu acabei de te falar. Porque ela não é como nós dois. Esse tipo de mulher gosta de... Gosta de ir a festas, de roupa cara, de estar na moda. Essas bobagens. Você acha? Acha mesmo que ela vai se interessar pela fazenda? Pelos problemas dos cavalos, da colheita? Por todas essas coisas com as quais nos preocupamos? E sabe por quê? Você sabe por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Faz parte de nós desde que nascemos. Olha aqui, onde você quer chegar, Maria? O que está querendo me dizer? Que eu me enganei me casando com a Montserrat? Tudo bem. Eu me enganei. Tem toda a razão. Satisfeita? Então deixa ela. Se divorcia dela. Não. Por que não deixa ela voltar para a família? Se ela tentou fugir, foi para ficar com eles, né? Quando ela fugiu, não estava querendo ficar com a família. E sim com... O que você ia dizer? Ficar com quem? Não sei. Não sei o que eu ia dizer. Não ia dizer nada. Me diz, Alessandro. Com quem sua mulher quer ficar? Com outro homem, não é verdade? Desculpe, patrão. A Dominga mandou perguntar se vai jantar. Não, obrigado. Olha, a minha mulher já foi deitar, Rosário? Já está no quarto dela. Eu levei um chá e ela disse que ia dormir. E já está melhor? Sim, senhor. Bom, agora eu vou caminhar um pouquinho e depois eu vou me deitar. Boa noite. Quer companhia? Eu quero ficar sozinho. Até sem fome ele ficou por causa dessa bandida. Não deve falar assim da esposa dele. Não se esqueça de que ela é a patroa. E você não se esqueça que não passa de uma caipira. E que está aqui de favor. Não se esqueça de que eu não esquece. E agora... Legenda Adriana Zanotto